Que seja convocada a deusa Nábia! Virilhado dos galaicos! 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 Aila, deusa nábia, deusa virreira, protetora dos galáicos, grandiosa protetora na saúde e na abundância. E não esquecer que é também a nossa protetora dos cursos de água. Exatamente, protetora dos cursos de água. Mas, espera, quem são vocês? Somos os verdadeiros seguidores de Nádia, vassalos de Roma, mas livres do espírito. Ah, são brácaros. Não percebi. Eu é que não percebi. Como podem prestar homenagem à nossa deusa, sem nos convidarem? Ah, sem convidar... Vocês não... Vocês não... Não, não receberam o convite? Não... Então... Considerem-se... convidados. E sejam... bem-vindos à ascensão de Nádia ao Panteão Romano. Nádia, a vossa mais poderosa delusa, foi agraciada pelo olhar de Júpiter, delusa guerreira e da fecundidade. Senhora da Aguatura, que viaja nas asas das altas, Nádia foi a escolhida. Júpiter a escolheu. Na verdade, Júpiter afastou-se pela sua beleza selvagem. Júpiter. 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 Mas o que vem a ser isto, Romano? O que afronta é esta? Isto é a mais pura das verdades. A mais pura das verdades de quem? A mais pura das verdades dos deuses. A mais pura da verdade dos deuses? Quais deuses? Os vossos deuses? Ah, pois claro! De quais deuses é que havia de ser? Nábia! Nunca aceitaria unir-se a um deus dos vossos, principalmente a Júquica. Hoje é a rei da cana! Nábia está prometida ao outro deus. Nábia é água. E tongo, 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 tongo. É a arma! Uma mais morte que statistic Eightman Brege. Tonga, 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 tongo. Tonga, tongo, tongo, tongo. Música Ah, sim, sim Ah, sim, está como deve ser Muito melhor Muito melhor, a nossa deusa como o nosso deus Verdicto Verdicto Sim, a nossa deusa porventura é Burra Burra Não Não, se não é burra, então Porque carga d'água é que Nathia iria escolher um deus sujo e salvagem Quando pode crer o deus dos deuses Júpiter O vosso grandioso deus Júpiter Não fala um sovaco do nosso tombo Mas fique sabendo que ofender a Júpiter É ofender todo o império humano Quem começou com as ofensas foram vocês Seus inúteis Primeiro invadem-nos Depois conquistam-nos E agora ainda nos pedem rolar os deuses Vocês é que são uns bárbaros Seu nosso Seu nosso Basta disto Amém. 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 我跟你, seja lembrada para todo o sempre, e que a sua imagem fique vincada na pedra com a sua curiosa forma. Que Nábia avençou os cruxos de água que passam por ser e que delas bebam todas as plantas e os animais para que cresçam saudáveis do corpo e dos espíritos. Que Nábia avençou, mortou na eternidade, há deitando-me para a cara ao custo. Salve Nábia! Salve Nábia! Deusa de dois povos! Salve Nábia! Salve Nábia! Meоugú Salve Nábia! Salve Nábia!